Olá pessoal do canal da Vendashop.com.br no YouTube, queria uma dúvida de vocês, esse refil esfregão é especial para os mops da Amor, então esse preto aqui diferencia gente, então a gente, nossa loja teria diferenciado ali para você fazer a compra, presta sempre atenção, esse disco preto aqui ó, ele vai encaixar neste molde aqui ó, o mop premium cesto inox e no mop cesto plástico tradicional, perfeito? Esse disco aqui ó, da Amor, só se encaixa nesse aqui ó, com firmeza, perfeito? Olha só gente, então fica a dica ó, para comprar refil esfregão a pulso, esse disco preto aqui, que é o diferencial da linha Amor, Peer More. E aí pessoal, ó, 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 ó ó, 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 ó ó.